Bem meus amigos, aqui é o Robson Pizol, vindo para mais um vídeo, onde eu trago uma reflexão que eu fiz Estava aqui matutando no caminho, ouvindo alguns comentários dos amigos Referente a questão de apresentação de orçamento e a forma que alguns clientes avaliam um orçamento Eu vou falar assim, não venha você dizer que o meu orçamento é caro É você que não pode pagar por ele É diferente Caro é você pagar menos do que eu cobro por um serviço de primeira para você receber um produto de segunda Caro é você pagar um pouco menos do que eu cobro para poder ter um móvel que daqui a alguns dias as prateleiras estão todas empenando Caro é você pagar um pouco menos para que na hora que você olhe para o seu trabalho que foi entregue aí e ter um monte de parafuso na lateral com tampinha escondendo as cabeças de parafuso Caro é você pagar um pouco menos para poder ter um monte de prateleiras e muitas vezes até sem portas, nichos abertos instalado com cantoneirinha de ferro com parafuso aparente Isso é caro Caro é você comprar um celular hoje e pagar 3, 4 mil reais e ano que vem ele valer a metade disso Negócio que desvaloriza Um trabalho bem feito de marcenaria ao contrário Ele só vai valorizar o teu imóvel, a tua casa e vai trazer qualidade de vida Sem contar a satisfação de você poder olhar para aquilo e dizer É meu De quando você receber com seus amigos, pessoas que você ama na sua casa E as pessoas olharem para aquilo e ver um negócio bem feito O teu castelo, a tua casa Então não acho caro Caro é você desvalorizar o trabalho de um profissional para querer pagar menos Para querer comparar um trabalho de amador com um trabalho profissional Um trabalho bem feito de marcenaria Você raramente vai ver uma cabeça de parafuso, uma tampinha de acabamento Dificilmente vai acontecer de ter uma prateleira empenada Enfim Um profissional vai tentar te oferecer o que tem de melhor Uma dobradiça no mínimo com um amortecedor Para que as portas do teu armário, na hora que você feche Não venha ficar batendo Porque as dobradiças com o amortecedor, por conta da mola Ele vai segurar a regulagem das portas por muito mais tempo Então não vai ficar aquele negócio horrível De ficar dente entre uma porta e outra E a diferença de custo é bem pequena Se comparado de uma dobradiça com o amortecedor Para que não tenha Só que daí você faz o orçamento Do outro ficou mais em conta E aí você vem e fala É a mesma coisa Ele fez o orçamento Para mim é igualzinho Não é igualzinho Não é igualzinho Tem um abismo Se comparado a um serviço bem feito Do que um trabalho apenas que foi feito Então caro Caro, na verdade É o tempo que a gente se dispõe Para poder atender a pessoa que não valoriza a gente Isso é caro É caro para o marceneiro Que está ali trabalhando Dando o seu melhor Dando o seu tempo Para poder fazer algo Que ele se propõe fazer da melhor forma possível E não ser valorizado Então ao comparar um orçamento com o outro Tenta ser justo Tenta comparar qual foi o atendimento Que essa pessoa te deu O que ela te apresentou Ela te deu uma consultoria ou não Um bom marceneiro Ele só não vai fazer um orçamento Ele vai te dar uma consultoria Ele muitas vezes vai te apresentar um projeto em 3D Soluções para o teu problema Vai falar da diferença entre um produto e outro Ele vai querer te mostrar a diferença Muitas vezes de um padrão de MDF para outro A diferença de um aramado para outro De uma dobradiça ou corrediça Enfim Este é um bom profissional Aquele que busca fazer o seu melhor O bom profissional é aquele que Ele não vai pegar e vai Tacar tudo na coladeira de borda Para depois pegar todas as peças já cortadas E já com as fitas de borda coladas E sair montando as caixas Quando que talvez Alguns detalhes Seria legal ele montar primeiro a caixa E depois colar a fita de borda Para poder fazer um acabamento em 45 graus Aí você por exemplo pega um rack de sala E fala Ele cotou foi igual O cara está fazendo assim O tampo E aqui a lateral do móvel Parando por debaixo O bom profissional Aquele que tem recurso Ele vai fazer em meia esquadria Em 45 graus Você não vai ver o topo deste MDF Que está por cima Então esses detalhes fazem muita diferença O tempo do que um profissional de fato vai gastar Para poder montar um móvel Da melhor forma possível Talvez seja Leva-se bem mais tempo Do que a pessoa que está fazendo Simplesmente porque ela está visando dinheiro Todo profissional sem usar hipocrisia Ele trabalha porque ele precisa de dinheiro Mas tem diferença O profissional que trabalha Porque ele ama o que faz E aquele que faz Porque é a única coisa que ele sabe fazer Ou é o que surgiu E aí o cara precisa pagar as contas Então caro Então na verdade O barato é que sai caro É o barato que sai caro Então Fica a dica Valorize o bom profissional Quando você desvaloriza o bom profissional Na verdade você está matando esse profissional Você na verdade Está desanimando o bom profissional Então você cliente Que tem recurso Você cliente Que tem uma condição financeira De pagar o valor que um bom profissional Pede Pague Porque na verdade Você está estimulando essa pessoa A continuar fazendo aquilo Que ela faz de melhor E fazer de uma forma digna Não ficar ali trabalhando Muitas vezes de graça Para poder deixar a casa do cliente Como um castelo A coisa mais linda Enquanto que na verdade Talvez um marceneiro Mora numa casa cheia de goteiras Então O que a gente precisa aprender Nessa vida É que dinheiro Lógico que algo é importante Mas na verdade O dinheiro Ele só é dinheiro O mais importante Que a gente tem nessa vida É o respeito É aquilo que a gente cria No outro No próximo Faltou cumprimentar Uma coisa que eu disse No início do vídeo Eu disse assim Não é que é caro É você que não tem condições Não é porque eu estou dizendo Que a pessoa é pobre Sabe o que eu quis dizer com isso É que tem tantas pessoas Que são tão pobres Que a única coisa que ela tem É dinheiro Tem pessoas que são tão pobres Que a única coisa que ela tem É o dinheiro Então o que determina A pessoa ser pobre Ou rica Não é o quanto de dinheiro A pessoa tem É o quanto na verdade A pessoa tem de intelectual O quanto que a pessoa Na verdade Ela consegue olhar Para as coisas De uma forma diferente Ser diferente É isso que a gente precisa De profissionais diferenciados E de clientes diferenciados O cliente Ele precisa entender Que a marcenaria Ele está entrando Numa nova fase Qual é essa nova fase? É a fase que era No passado De ser o que? Uma marcenaria talvez elitizada Por que? Porque o custo do material Se comparado De um ano e meio Dois anos atrás Antes da pandemia O material já dobrou De preço O material já dobrou De preço E não só o material Dobrou de preço A gasolina dobrou De preço A energia elétrica Dobrou de preço Tudo Tudo Custo de vida Ele mais do que Dobrou de preço Como é que pode Um profissional Ele poder Trabalhar E ele não conseguir Manter a oficina Ou manter a sua família Então tudo vai Subir de preço Né? Mas infelizmente Talvez os salários Os rendimentos De alguns clientes Não tenha acompanhado Todo esse crescimento Esse aumento Então aí é onde Que as pessoas Elas tem que entender Que talvez A marcenaria Hoje em dia Talvez não é Para qualquer um E isso Não faz com que Eu esteja aqui Desprezando uma pessoa Que não tenha condições De pagar Ou não O que eu estou dizendo É o que? É uma realidade Financeira Que passa hoje O Brasil O mundo No modo geral Tudo tem ficado Mais caro Infelizmente O nosso dinheiro Ele tem perdido O valor Né? Antigamente Se comprava Carro popular Por 30 mil Hoje em dia Você não encontra Mais carro popular Zero quilômetro Por menos de 55, 60 mil Então as pessoas Elas precisam Entender isso Né? Então não é Que o marceneiro É caro Né? A economia O custo de vida Está ficando caro Então a pessoa Que ela não é pobre É a pessoa que Independente se ela tem dinheiro ou não Ela tem esse intelecto Do qual faz ela entender isso Quando ela recebe um orçamento Ela vai avaliar Se o que aquele profissional De fato Está pedindo Vale o custo Para ela ter algo Um produto diferenciado De primeira linha Ou não Na hora de comparar um orçamento Não é só questão do custo Tem que se levar em consideração Muitas outras coisas Por exemplo Referência do profissional Né? Quais as referências? Qual o padrão de qualidade? Essa pessoa te dá Garantia do trabalho ou não? Garantia do material ou não? Como que essa pessoa te atende? Essa pessoa te deu uma boa Assessoria? Uma consultoria? Ou não? Então existe profissionais E profissionais Assim como clientes Clientes e clientes Então pode ser o cliente Que ele seja Comparado a muitos Talvez uma pessoa mais simples Que o dinheiro é contadinho E ali ele não é uma pessoa rica Só que ele recebe Às vezes um orçamento De uma cozinha Que custará os seus Dez, doze mil reais E essa pessoa Ela foi juntando dinheirinho Juntando dinheirinho E ela juntou essa grana Com muito sacrifício E quando ela recebe Um orçamento Opa, um custa doze O outro custa oito Ela não vai O inteligente Mesmo ele sendo pobre Tendo dinheiro contado O que ele vai fazer? Ele vai avaliar Tudo isso que eu já falei Não vou repetir E aí sim Ela vai tomar uma boa decisão Agora O cliente chegar E falar que vai fechar Um serviço Por conta de custo Então essa pessoa Ela não está procurando De fato Um trabalho De marcenaria De fato Ela está se preocupando Priorizando Muitas vezes A qualidade E isso também Não quero dizer Que nem sempre O mais caro É o melhor Não é essa a questão Mas é a questão De você avaliar Portanto Nunca diga Com o profissional Que o orçamento Que ele passou É caro ou não Porque você não tem O direito De julgar isso Você não sabe Como que aquela pessoa Trabalha O quanto que aquela pessoa Vai se empenhar No teu trabalho A maioria das marcenarias E dos bons acabamentos São feitos de uma forma Extremamente artesanal É um artesão A maioria dos trabalhos De marcenaria Que o cliente recebe Dentro da casa dele Foi feito por mãos Não por máquinas Então Valorize o próximo Valorize Assim como o teu dinheiro Que você juntou Os 12 mil reais Ali Foi suado Valorize o teu dinheiro Usando ele Para fazer o melhor Investimento possível Não priorizando o custo Mas para valorizar O teu dinheiro E aproveitar Para convidar Aqueles que ainda Não acompanham O nosso canal Nós temos um canal No Youtube Chamado É Nós Pizóis Ou joga lá Robson Pizó O canal do marceneiro É um canal Que já tem aí Os seus 3 anos No Youtube Eu acho que é o canal Que mais cresce Na plataforma Referente ao nosso A nossa profissão É um canal Que a gente Prioriza Passar um pouco De conhecimento Para as pessoas Que estão iniciando Nesse ramo E se você não conhece Eu deixo o convite Para que possa Nos acompanhar Lá no Youtube Também Um forte abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí